Recordar Meu grande amor, que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor, que você foi embora Logo depois voltou Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor, que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor, que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você